Olá, meu nome é Anand Rao, eu sou editor do Cultura Alternativa e também da TV Cultura Alternativa. Vou compartilhar a tela do meu computador. Ixi, Maria, tu vai cair, parece que... Não, tá aqui. A tela do meu computador, vou compartilhar, ó. Tá aqui, ó. Então, Cultura Alternativa é um portal de notícias que tem a página principal, turismo, geral, literatura, música, artes cênicas, artes plásticas e contato. Na área de geral, a gente publica muito empreendedorismo. Aí vem, se você digitar Cultura Alternativa no Google, somos número um hoje, tá aqui, frente a aproximadamente 230 milhões de resultados. A gente é número um. A TV Cultura Alternativa, se você digitar TV Cultura Alternativa, aproximadamente 108 milhões de resultados, somos número um. Aqui o portal Cultura Alternativa, pode digitar aqui no buscador do Facebook. portal Cultura Alternativa. Arroba Cultura Alternativa, underline, alternativa no Instagram. Aí você vai ter acesso a mil posts. E aqui, puxando sardinha pra mim, arroba.venthal.br, como diz a Magali, é o lugar onde eu faço música pra Soninha. Sai muita música aí pra Soninha. Soninha Porto, a quem eu vou agradecer. Soninha, tô eu aqui, vou fazer hoje com o Marcelo Mourão e com a Magali Oliveira, porque, infelizmente, a nossa queridíssima amiga Maria Goretti, eu acho que ela não conseguiu entrar, ela tá sem tempo, alguma coisa. Então, Soninha, sem bronca, hein? Obrigado, Soninha. Soninha é a nossa parceira. Agora eu vou marcar meu tempo, ó. Dois minutos marcando pra mim. Eu sou a Anand Rao, tô há 42 anos na arte e cultura, tô aqui me apresentando pra o público do Mourão, pra o público da Magali. Ou seja, eu sou veinho dessa área, já publiquei quantos livros? Uns 20, não me lembro mais. É prefácio do Caetano Veloso, Rolando Boldrin, participei de movimentos literários. CDs eu tenho publicados mais de 40, eu não me lembro. Mas quantidade não é qualidade. Já diziam muito, você tá entendendo? As gravações do meu CD são em soundforge, são caseiras e tal. E não adianta, não vou ficar falando de mim, tá? Se você quiser descobrir-me, vá lá no Google, tem coisa pra dar com pau. Fiz um jornal há uns 30 anos com Renatinho Russo, Cassinha Hélia, muito tempo atrás. Nossa, a gente era agitador, você entende? E hoje eu faço o portal de notícias Cultura Alternativa e a TV Cultura Alternativa com Agnes Adusso Mili. Aí, marcando meu tempo, falei um minuto e dois segundos. Portanto, você da web que tá sem tempo, você não tem tempo pra assistir ninguém, tem muita live, tem live saindo até do congelador, da geladeira, do fogão. Então, você tá entendendo? Assiste! Porque aqui tem duas pessoas, a Magália Oliveira, o Marcelo Mourão, com conceitos diferentes e cada um vai ter dois minutos pra falar. Não sai daí, tá? Marcelo, fala pra mim quem é você, Marcelão. Oi, Anã. Em primeiro lugar, quero agradecer muito o teu convite, que foi sugerido pela minha querida Soninha Porto. E pra mim é uma honra, primeira vez que eu consigo, depois de anos, de te admirar ao longe, estar pertinho e conversar com você. Primeira conversa que nós temos, depois de tantos anos, né? Desde 2007, meados de 2007, eu tô na poesia, fazendo trabalhos e tudo. E antes eu era cantor de uma banda de rock, fazia letras. Você falou no Renato Russo, eu comecei, por causa da Legião Urbana, a fazer letras, a cantar, a ter banda de rock. Depois eu comecei a gostar de outros artistas. Em 2007, enfim, eu entrei na parte literária e me encarei como poeta, não mais como letrista. E aí eu comecei, em 2008, a fazer um evento chamado Saral Pólen, na Pedra do Leme, era na Pedra do Leme, com o Eduardo Tornaghi, mais o Zé Henrique Calazans, o Louis Allen, eram quatro, né? E aí o tempo passou, o pólen foi mudando, à medida que o tempo passou, e hoje em dia completa 12 anos de atividade, seja agora na internet, ou então presencial, ou na rua, ou em escola, ou em teatro. Onde chamar o pólen, o pólen aparece e faz, né? Inclusive, nós lançamos a Antologia Pólen em 10 anos, em 2018, está aqui o livro, a Antologia Pólen, com a capa de um amigaço teu, o Tchelo de Barros, que fez a capa, e eu acompanho as entrevistas que você fez, acompanhei com o Tchelo, e lancei quatro livros até agora, mas tem um já de crítica literária para ser lançado, dois de poemas, um é O Diário do Camaleão, outro, Máquina Mundi, e os outros dois de crítica, um chama-se Temas em Literaturas, e o outro Rotas e Rostos. Eu sou poeta, diretor da UBE, da União Brasileira dos Escritores, e faço trabalhos poéticos, falo poesia bastante, e sou ativista cultural. Então, beleza, meu amigo, você que está assistindo aí no canal, não perde, Marcelo Mourão começou a escrever por causa, letras de música, sabe por causa de quem? Quer saber? Por causa da Legião Urbana, cara, aquelas letras que você adora ao caramba. Pô, procura aí na internet, deve ter coisa do Mourão por aí. E outra coisa, lembra daquele Eduardo Tornagui, que fez, eu acho que ele fez, é uma novela da Rede Globo, como é a Escrava Isaura, não sei, não me lembro, sabe? Já foi o meu. Ah, então, eu me lembro que ele me convidou para, eu acho que foi para um negócio chamado Pelada Poética, era isso, não sei, uma coisa assim. Você está entendendo? Então, o bicho é quente. Ó, esse Marcelo Mourão é quente, fica de olho aí, fica de olho aí que o bicho é quente, hein? Magália Oliveira, fala para mim quem você é, Magália. Ai, mas que compromisso, eu estar no meio desses gigantes aí, eu sou a Magália Oliveira, sou uma poeta sul-riograndense, eu participo de vários movimentos, Grêmio Literário, Castro Alves, Movimento Vento Livre, Poemas à Por da Pele, Mulheriu das Letras, RS, Gente de Palavra, Faço parte da Academia Brasileira de Letras, a cadeira 95, uma academia de escritores independentes aqui do Rio Grande do Sul, estou nessa caminhada publicando recentemente. Comecei a publicar em 2018, escrevo desde garota, eu venho de uma cidade fronteirista, de Géli das Friagens, como eu digo, de Santana do Livramento, lá, com divisa com Rivera, moro há 30 anos em Porto Alegre, e eu escrevia muita poesia, mas que também se perderam nos sofás e baús do tempo, muita poesia ficou sem publicação, ficou perdida, mas eu carrego elas em mim, e estou oferecendo a minha palavra para os meus leitores, estou com uma grande aceitabilidade, em dois anos, eu já publiquei em nove coletâneas, e duas revistas, também publico num jornal, o meu livro, ele seria editado este ano, pela Somar, só que, em vista a essa conjuntura de pandemia, resolvemos esperar para o ano que vem, então estou nessa caminhada de exercício. Perfeitamente. Perfeitamente. Está aí, você que achou que ia ser um papo machista, só homem conversando, não sei o quê, está aí a mulherada, mulherio das letras, eu levo a poesia no meu coração, a minha palavra, olha a Magali, vai arrebentar nessa conversa, mas a primeira homenagem, é para o Marcelo Mourão. Olha aqui, olha. Oi. Ó, vamos lá, primeira homenagem, primeiro tempo homenageando o Marcelo Mourão. Toda feira de livro tem um painel que é assim, letra de música ou poema? Poema ou letra de música? Está aí, eu vou falar sobre esse tema, te digo o seguinte, para mim, eu musico poema, letra de música, espirro, recadinho em guardanapo de papel de bar, meu amigo, eu não tenho nada com isso, de negócio de letra de música ou poema, poema ou letra de música, poesia ou letra de música, o que é letra de música não é para ser musicado, pois é, não, desculpe, a letra de música é diferente do, não, não tenho nada a ver com isso, já participei de muita mesa sobre isso e tal, no início eu fiz um estudo detalhado sobre o poema, cansei de estudar, eu envelheci, já fiz muitas composições, o que eu quero hoje é ser feliz, se um poeta me mandar uma letra eu musico, se um músico me mandar um poema eu musico, se um mendigo me mandar um negócio escrito assim, que ele escreveu no chão ou no poste ou não sei aonde eu musico, se você espirrar eu musico, se você, sei lá o que eu musico, então eu não tenho essa distinção, mas ele é diretor, diretor da UBE, tá certo? Então vamos ver o que ele tem a dizer para nós sobre isso, e a Magali é o seguinte, quando eu falo assim, 30 segundos, aí ela fala mais uns dois minutos, aí estamos lascados, você está entendendo? então Magali, tem diferença? Vou se comportar. Magali, tem diferença entre letra de música e poema para você? Você acha que são dispares? São caminhos que tem consonância ou dissonância? Magali? Ai, olha, poemas e música andam de mãos dadas. os poemas, eles têm uma sonoridade e se o compositor captar a alma dos poemas, meu Deus do céu, olha, andam juntos de mãos dadas e dando pulinhos. Tá, tá certo, Magali. Agora, Marcelo Mourão, que falou, que fazia letra de música, depois começou a escrever poema, tal, 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 tal. E aí, Marcelo, é tudo a mesma coisa ou é diferente? Olha, essa é uma discussão muito alongada sobre esse tema, é realmente bastante controverso, difícil. Há pessoas que defendam que as duas coisas são universos diferentes, embora paralelos, mas diferentes. A gente tem que, pelo menos, a princípio, informar as pessoas que a poesia nasceu como letra de música, ela era cantada. Os poetas na Grécia Antiga e na Idade Média eles cantavam seus poemas. Daí, o costume que se tem de falar que o poeta vai cantar seus versos. Então, depois, é que o poema se separa do instrumental e vai virar texto literário. Então, isso acabou gerando uma controvérsia, então, é por isso que gerou essa confusão. É letra de música, é poema, que ele nasce como, ele nasce entoado. O que eu acho, particularmente, é que algumas vezes certas letras não funcionam bem como poema. Você pode até entoar e saber fazer essas fragilidades da letra de música se apagarem na medida em que a tua entoação do poema, dramática, tua teatralização, tua fala, ela adquire, você é muito bom ator, você consegue suprir as fragilidades do texto. porque tem certas letras que não conseguem ser textos literários, poemas literários, por falta de estrutura literária. 30 segundos, calma, Marcelo. Eu já estou encerrando. E, por sua vez, certos poemas não conseguem, muitas das vezes, entrar na métrica por terem versos muito livres. Então, determinados poemas, até você é um cara que tem uma inteligência muito sagaz para conseguir encaixar. A Adriana Conconhoto também consegue encaixar cada poema, dificílimo. Mas nem sempre, é isso que eu digo como resposta final, nem sempre uma letra de música pode ser poema e nem sempre um poema pode ser uma letra de música. Está aí você que está assistindo essa entrevista, assiste outras entrevistas, nós vamos homenagear agora a Magali. A Magali falou que faz parte do Mulherio das Letras e nós entrevistamos a Adriana, eu acho que é Adriana o nome dela, do Mulherio. então nós vamos homenagear a Magali. Bom, a questão é a seguinte, o Mulherio das Letras, eu quero te orientar, só entra mulher. Aí eu fiquei possesso quando eu estava entrevistando duas portuguesas e a Adriana, acho que é a Adriana o nome dela, que foi morar lá em Portugal, a confusão e tal. Aí eu falei assim, eu vou entrar nessa timeline, eu vou entrar nessa timeline do Facebook. Aí o que eu fiz? Eu fiz uma música, fiz uma música para a Adriana. Eu não sei se eu estou acertando o nome, acho que eu estou acertando o nome, que ela é organizadora, ela é uma brasileira que mora lá em Portugal e tal. E aí eu falei, Adriana, agora eu vou ter que sair na timeline, eu vou ter que sair no Facebook, porque eu fiz uma música para você. Outra coisa, se eu musicar uma poeta do Mulherio das Letras, eu não vou sair porque eu sou homem? Eu não estou entendendo. Eu tenho uma questão interessante hoje no Brasil que eu acho muito estranho, que eu vou te dizer o que é. Eu sou a favor do homem normal. Eu sou um cara normal. a minha mulher, hoje mesmo nós saímos para resolver um problema no iPhone, eu tenho aqui um monte de telefone, computador, uma confusão, e ela gosta muito de mim. Sabe por que ela gosta muito de mim? Porque eu sou normal. Eu não bato em mulher, eu não sei o que em mulher, eu não sei de que com mulher. Você está entendendo? Eu só gosto de mulher. Você está entendendo? E ela gosta de mim, tá certo? Porque eu sou heterossexual, a gente se gosta. Então eu estou muito em busca de pessoas normais. Sabe? Pessoas normais. Não sei se o Marcelo bate em mulher ou se a Magali bate em homem, mas eu estou em busca de pessoas normais. Você está entendendo? Que façam poemas, que vivam suas vidas, que estejam em busca de felicidade. Então eu acho que eu cheguei para as três quando eu estava entrevistando, eu falei, olha essa coisa de só mulher, só homem, só gay, só negro, só branco, só ruivo, só albino, só sei lá o quê? Eu estou fora. Você está entendendo? Aqui no canal eu quero entrevistar todo mundo. Agora, obviamente, uma pessoa que seja um assassino, nós não temos espaço para essa pessoa. Você está entendendo? Nós temos espaço para artistas, empreendedores, pessoas normais, pessoas que agem dentro da normalidade. Então eu passo a palavra para o Marcelo, primeiro porque a gente homenageou a Magali, lembrando o seguinte, você que é amigo do Marcelo, você que é amigo da Magali, eu sempre marco o tempo, eu falei dois minutos e quinze segundos, então eu vou passar para eles porque eu tenho respeito ao pessoal da web, entendeu? Então é muito importante você saber, quando eu falo trinta segundos, eu não estou tirando a palavra nem do Marcelo, nem da Magali. eu só estou avisando para eles que falta trinta segundos para dar dois minutos e eles terminam sua resposta com calma e tranquilidade. Marcelo Mourão, está aí, Marcelo, mulherio das letras, neste nicho só entra gay, neste nicho só entra negro, só poemas de negro, só de mulheres. E aí, Marcelo, qual a tua opinião sobre essas questões? eu tenho que esperar a minha vez? Não, a tua vez, sabe? Porque você foi homenageada, aí nós estamos falando de um tema que você lançou numa resposta e você fala sempre por último. A pessoa homenageada sempre fala por último, a não ser no meu caso, porque eu estou aqui coordenando... Eu sou o ditador, o ditador dessa entrevista. Então, Marcelo Mourão, fala aí, Marcelo. Olha, Ana, na minha visão, Ana, eu acho, eu sou simpático a ideia, eu diviso carinhosamente de você, porque essas autoras que participam do Mulherio, esse projeto, especificamente, é um projeto de debate de questões referentes ao universo do feminino e do feminismo, ao qual o movimento ocorre simpático, acho que as mulheres devem realmente trabalhar em cima de questões que hoje em dia ainda são muito problemáticas dentro da sociedade brasileira, como feminicídio, como o direito ao corpo, a mandar no próprio corpo e ao direito a serem respeitadas e a terem salários equivalentes aos dos homens, porque desempenham funções equivalentes. Então, acho legal o recorte. Eu não vejo tão secretárias, porque essas mesmas autoras, elas conseguem dialogar conosco os autores homens e em outros projetos nós fazemos juntos, coletivamente. Por exemplo, Líria Porto, eu já participei de agendas com Líria Porto, que é uma participante do Mulheria das Letras, a Cris Herman também, que é participante do Mulheria das Letras também, participei de projetos junto com elas. Eu a encaro como um projeto, um projeto que elas tocam, que onde o homem não cabe, porque realmente o universo ali, ali existe a tão chamada hoje em dia lugar de fala, elas estão falando porque são mulheres e vivem esses problemas na carne, no dia a dia, então eu sou simpático com a ideia, porque elas não fecham ali somente, só ali, e ali elas se concentram, e aqui não entra homem, elas dialogam bastante. 30 segundos, está no certo. Está certo. Elas dialogam bastante conosco em outros projetos, então não vejo da mesma forma que você, mas respeito sua visão e sua maneira de encarar esse tema. Perfeito, meu amigo, você que está assistindo essa entrevista, não pede, houve uma divergência no bate-papo com respeito. Ixi, Maria, isso é coisa antiga, não, esse negócio de ter respeito, não, todo mundo tem que brigar, vamos quebrar o pau, não, houve uma divergência de ideias com respeito, rapaz, isso é o diálogo, vamos lá, Magali, fala aí sobre esse mulherio, eu quero entrar nesse mulherio, Magali, fala aí. Primeiro, eu quero retomar que eu vou trazer de novo à tona essa conversa, mas eu quero retomar que faço parte do poema A Flor da Pele, que foi o que me convidou para estar aqui nessa live, com muito orgulho, eu faço parte do poema A Flor da Pele, cito o mulherio, também como um movimento, um coletivo do qual eu comecei a participar recentemente, sou uma poeta que me intitula uma poeta feminista, eu faço uma diferenciação muito grande do conceito de feminista e feminista, feminista, feminista é todo aquele ou aquela, tanto homem como mulher, que acredita numa sociedade igualitária, de respeito entre ambos os gêneros. então eu faço essa diferenciação e na minha poética eu dou centralidade à voz da mulher e eu tomo esses conceitos porque lamentavelmente estamos no século 21 e tem muita mulher ainda que tem medo de se dizer feminista. nós estamos aí para fazer as nossas defesas de uma sociedade mais justa e humana para todas. Então eu retomo esse conceito por estar muito honrada de fazer parte desse coletivo mas também quero apontar o meu foco da minha estada nesse programa que é fazer parte do da Associação de Poemas da Flor da Pele onde nas minhas poesias eu coloco a temática da mulher eu Magalha Oliveira poeta sul-rio-grandense sou uma poeta feminista que acredito no protagonismo das mulheres elas fazendo as suas escolhas e elas vivendo num mundo que respeite seus direitos e que homens e mulheres caminham juntos então eu deixo essa minha defesa e sempre aponto na minha própria página do Facebook aponto leituras me amparo muito na Marcia Tiburi que teve que sair do Brasil devido às perseguições políticas então em todos os coletivos onde eu participo eu levo a minha posição enquanto poeta feminista com muito orgulho e estou nessa caminhada ali e de mãos dadas com todos aqueles que acreditam realmente no mundo mais justo e equânime perfeito está aí você que está assistindo o nosso canal você que é feminista você que luta pelos direitos da mulher está aí Magali Oliveira meu amigo assiste volta volta o vídeo você só tem cinco minutos para assistir o vídeo dois minutos volta e assiste o que a Magali falou Magali defendeu o feminismo caramba é isso aí agora homenageando vamos ver acho que é homenageando Marcelo Mourão então ele vai ser o último a falar vou fazer um personagem aqui olha o personagem porra esse negócio de associação união brasileira de não sei de que escritor esse troço é o maior saco rapaz esse negócio de poemas a flor da pele aquela aquele banho de gente ali reunido é tudo uma panelinha rapaz é tudo uma panelinha volto a ser o Anand Rao retornando vai falar sobre associações sindicatos academias e não sei bem o que seria a União Brasileira de Escritores vamos lá eu nunca fiz parte de uma academia já fui convidado mas para academias pagas você tem que pagar sabe para fazer parte da academia eu estou fora eu não vou fazer parte de academia sindicato eu faço parte do sindicato de escritores do Distrito Federal porque o Marcos Linhares conseguiu reduzir o preço no atendimento médico para o escritor eu achei isso espetacular sabe eu achei o negócio uma luta sindical que conseguiu facilitar a vida do escritor na sua saúde sindicato associações associação também eu fiz parte de uma associação mas é por causa da Índia Brasil foi alguma coisa assim então eu sempre fui eu tive muito contato com associação sindicatos e movimentos diversos porque eu sempre musiquei muitos poetas muitos escritores muitas pessoas então eu sempre fiz shows eu me lembro que eu fui no lançamento da flor de poema da poemas a flor da pele e eu frequentei 20 anos seguidos a feira do livro de Porto Alegre e eu declamei um monte de poesia dos escritores as pessoas adoraram foi muito divertido e tal então não sei eu acho que minha associação é com todos com diversos grupos existem movimentos em Belém Belém do Pará movimentos poéticos que um movimento não fala com o outro que não fala com o outro que briga com o outro que briga com esse eu não entendo nada disso eu estou fora dessas coisas sabe briga entre escritores e o escritor brigar eu estou fora você entende então eu acho que eu não conheço não posso opinar porque eu nunca fiz parte quase nunca a não ser do sindicato de escritores do DF e até liguei para o Marcos Marcos vou pagar aí minha anuidade porque você conseguiu uma coisa incrível que foi diminuir o preço do serviço médico conseguir atendimento médico para o escritor e fiz parte uma vez da poemas a flor da pele parece que agora eu vou entrar de novo então eu sempre mas eu sempre sou amigo de todos seja independente dos grupos que sejam então essas coisas todas então vamos lá não desculpa Marcelo foi homenageado ele é diretor da UB então vamos com a Magali Oliveira que falou ô Sonia Porto dá uma voltada no vídeo Sonia Magali está rasgando elogios aqui para a poemas a flor da pele e aí Magali o que você acha de associação sindicatos academias União Brasileira de escritores e isso e aquilo e aquilo eu acho que esses movimentos são muito salutares com as suas multiplicidades com as suas com as suas suas formas de criar de as suas formas inventivas eu por exemplo eu participo de vários movimentos eu circulo por vários movimentos e sempre fui bem acolhida por ter uma atitude respeitosa com os pensares então vejo assim que quanto mais movimento tiver melhor a vida pulsando a palavra né estando aí a serviço para 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 a defesa de um mundo cheio de esperança então eu vejo muito salutar esses movimentos todas as associações academias significa que realmente a vida está pulsando então eu me sinto muito grata por poder circular por esses vários movimentos e poder estar compartilhando as minhas visões de mundo a minha visão de poesia a minha forma de escrita então há muitas contribuições a gente tem que estar sempre na condição de aprendiz né não se deixar alimentar alimentar por por estrelismos eu acho assim é que nós seres humanos temos que nos assumir numa condição de 30 segundos aprendiz né estar no mundo para andar com os outros aprender novas formas né de estar no mundo de fazer poesia de fazer música é isso aí eu acho muito salutar quanto mais movimentos melhor tá perfeito Magalha Oliveira arrebentando aí vê volta volta e assiste o que ela falou agora o diretozão aí ó diretozão da União Brasileira de Escritores fala Marcelão querido Anan eu concordo com você rapaz tanto é que a única entidade a única associação que eu me associei ao longo desses 13 anos que eu tô na poesia foi a União Brasileira dos Escritores e mesmo assim porque a diretoria me convenceu de que havia um projeto ali de abertura maior daquela instituição pra outros tipos de pessoas de poetas de artistas que eles iriam se abrir cada vez mais porque a própria instituição numa autocrítica sabia que tava se fechando demais em determinados tipos de faixa etária de poetas e isso foi sadio e eles me convenceram que seria bom entrar e acabei entrando e não só entrando logo depois eu participei da chapa da diretoria então concordo muito com você nesse ponto eu concordo realmente é um ponto fraco da maioria das associações é a tendência a se tornar um campo porque o ser humano é um ser gregário ele agrega ele se agrega mas só que o agregar fica tão agregado que vira realmente em geral vira uma panelinha uma seita uma igrejinha e aí as pessoas ficam ali muito fechadas eu lá no meu sarau Polen eu já fiz um tema da noite chamado Polen todas as tribos eu chamei cada movimento pra estar todos na mesma noite pra juntar pra dialogar eu acho que é importante dialogar com os diferentes então concordo com você concordo também quando você disse que é preciso circular então eu só pertenço mesmo à União Brasileira dos Escritores não tenho mais ligação vínculo com nenhum outro porque resisti ao máximo eu só fui entrar e entrar na União Brasileira foi agora em 2014 pois é foi agora em 2014 eu resisti bravamente bravamente porque eu concordo com você realmente a gente e com a Magali também o que ela falou a gente precisa circular e dialogar com todos os movimentos a Poemas a Flor da Pele o que a Soninha fez pra me convidar agora e você também foi de uma generosidade de uma importância mostrar que a Poemas a Flor da Pele quer ouvir os cariocas também ali no meio quer estar se oxigenando de novos poetas novos artistas e eu só tenho a bater palma pra você pra Soninha por abrir espaço pra diferentes artistas do Brasil todo e não ficar só num grupo fechado perfeito tá aí Marcelão Mourão rapaz ele arrebentou diretor da UB assiste assiste aí que vale a pena volta se você não tem tempo só 5 minutos vem vai volta assiste um dia vai vai no banheiro assiste no banheiro depois sai do banheiro assiste vendo um jogo e vai vai assistindo esse canal vamos lá continuando agora vamos ver qual vai ser a reação dessas figuras maravilhosas vamos ver como é que a Magali reage e o Marcelo ao seguinte crítica crítica vou marcar meu tempo meu maior amigo que eu bebo vinho que eu bebo whisky ele diz que o poeta Nandi é uma verdadeira merda não tem merda maior do que o poeta Nandi e ele é meu amigo pra cacete você quer saber o nome dele? é Maurício de Albuquerque Melo Júnior tem um programa na TV Senado chamado Leituras e é um queridíssimo amigo que elogia o Anandi enquanto músico se você perguntar pra ele o Anandi é bom poeta? ele falou o Anandi é músico e eu me divirto pra cacete agora eu vejo que pessoas poetas que não são muito conhecidos quando você faz uma crítica pra eles eles nunca mais falam contigo eles ficam magoados ficam cheios de onda e fica cheios de coisa nha 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 você tá entendendo? eu não aguento isso eu não aguento outra coisa que eu vejo quer saber de uma coisa interessante? a pessoa se aposenta vira poeta começa a escrever começa a não sei o que começa a não sei o que aí você fala um negócio pra pessoa, olha, seu poema ele, não sei pronto, ela nunca mais vai falar contigo, então quer saber quantos escritores eu vou criticar? Eu? Eu não vou criticar nenhum, meu amigo eu não sou nem doido, você entende? Eu critico sabe quem? Famosos escritores, por exemplo, eu fui no Rio Grande do Sul e musiquei e conversei, toquei e tudo com o Fabrício Carpinejá se você criticar o Fabrício, ele morre de rir você tá entendendo por quê? Porque ele tá motre, ele tá mil por hora, ele tá fazendo trabalho dele e tal, não sei o que agora, se você criticar ó, Soninha Porto Soninha Porto, ó, se a gente criticar uma pessoa da poemas a flor da pele, a gente toma logo uma surra meu amigo, aí você vai direto pro hospital você tá entendendo? É um negócio terrível, vamos ver, eu vou deixar ela, eu vou deixar ela pro final, porque quando ela fala ela se abraça com o livro, dá poemas a flor da pele, e não sei o que e não sei da onde, e tem o verde, a cor atrás então vamos ver como é que ela reage se a pessoa disser, Magali teu poema é horroroso já pensou? Eu quero saber primeiro Marcelo Morão, Marcelo Morão já pensou? O cara chega e fala, Marcelo eu queria dizer o seguinte, o teu poema é uma verdadeira merda, tá? E aí, Marcelão? E outra, existe também o crítico construtivo o teu poema, Marcelo, é ruim mas você poderia melhorar isso, isso, isso isso, 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 isso. E aí, Marcelo como é que você reage? Ao longo da minha trajetória eu tive poetas mais antigos, mais velhos, mais maduros que comentaram não tão elogiosamente os meus poemas que eu ouvi com a maior tranquilidade porque, na verdade, a crítica quando é negativa, mas é construtiva como você bem disse, ela é maravilhosa ela te faz repensar você entra em crise consigo mesmo e a crise, ela faz você se modificar, você se torna outro porque você para pra refletir sobre o que aconteceu quando a crítica, que eu ainda não tive quer dizer, eu acho que eu tive uma vez a oportunidade de levar uma crítica como você tá falando aí, ah, é uma droga não presta, e a pessoa me explicar o porquê que não presta, eu gosto, eu sempre gosto que a pessoa me explique porquê que não presta então, eu acho que tem que haver base, né não é à toa que, de repente eu fui estudar, hoje em dia eu sou mestre em literatura brasileira e eu fiz cursos na área de literatura fiz duas oficinas literárias com o Cário Trindade, fiz com a Leila Micolis eu fui entender do jogo poético eu fui fazer pós-graduação em literatura, duas que eu tenho então, assim, não tô esfregando na cara de ninguém os cursos que tem mas acho que é bom a pessoa se ancorar, na hora que critica em alguma coisa, realmente, como você disse construtiva com bases no que tá falando e eu recebo na maior tranquilidade e gosto eu quero que a crítica seja tanto positiva quanto negativa que diga pra mim onde é que eu podia tá falhando ou estou falhando que aí eu me conserto ou não também porque eu posso não ou sim é uma opção 30 segundos é me consertar então, eu concordo muito com você se a crítica for bem construída e partindo de uma pessoa que tem a base no que tá falando não precisa ser necessariamente também um técnico um mestre em literatura pode ser um cara do povo do leigo pra me fazer uma crítica se tiver algum tipo de base e seja uma crítica séria vou ouvir com a maior porque a melhor coisa do mundo é você ouvir uma por exemplo uma empregada doméstica dizer que gostou ou dizer que não gostou e Marcelo, não gostei do teu poema e é uma pessoa simples é uma pessoa que teve pouca instrução mas tem coisas maravilhosas a te dizer tanto pro bem como pro mal pro negativo perfeitamente Marcelo Mourão citou uma pessoa que nós vamos dedicar esse programa a essa pessoa querido amigo salvo engano que passou antes do combinado como diz o Boldrin que é o Cairo Cairo Trindade é pra você esse programa queridíssimo querido 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 grande amigo tá Marcelo citou me emocionei meu coração se emocionou Magali olha vou fazer um personagem aqui Marcelo vou tomar uma surra da Magali agora personagem porra cara eu não aguento aqueles poemas feministas da Magali cara mulher cara mulher pra ficar na cozinha bicho você tá entendendo aqueles poemas feministas são um verdadeiro saco bicho mas tudo bem tá influenciando minha mulher na minha casa eu vou tirar essa mulher eu vou acabar eu vou queimar esses poemas da Magali aqui voltando a ser o Anand Hall Magali e aí Magali o cara faz a maior crítica como é que a Magali reage dois minutos Magali Amado eu não acredito que essa tua fala venha da tua alma não é um personagem é um personagem ah tá porque a tua alma é poética é sensível não é um personagem eu sei eu sei disso você não nem estaria aí na tua live nem estaria aliás estaria sim pra marcar posição assim quanto a crítica eu entendo que as faltas da gente servem pra seguirmos na nossa busca eu acho que nós somos aprendizes eu leio muito eu leio muito poetas femininas feministas eu leio homens eu leio tudo do universo literário as coisas que me fascinam me encantam e eu vou lembrar de algo que tu falou agora que achei muito engraçado é que tu falou em aposentadoria eu tô nesta tá eu estou no aguarda minha aposentadoria depois de trabalhar 34 anos na prefeitura de Porto Alegre em outros órgãos e retomei essa minha eu retomei essa minha veia poética então eu não faço pra agradar os demais mas tem uma preocupação com o leitor então toda a crítica que vier vem pra somar e me impulsionar a querer ser melhor então tenho muito presente isso eu tenho humildade em reconhecer que eu tenho muito que transitar por esse universo não me sinto alguém pronta eu acho que não existe esse termo pronto pronto não existe nós estamos sempre em movimento então a crítica é algo salutar só que tem pessoas que não apontam de uma maneira respeitosa então eu vejo assim toda a crítica de maneira respeitosa ela vem para impulsionar o artista o escritor o poeta nessa sua caminhada então eu fico muito contente eu leio releio e vejo o que o que a pessoa está dizendo o colega o amigo pra eu poder me rever ou não então é isso eu eu acolho muito bem as críticas que possam chegar a mim embora nessa minha curta caminhada eu tenho tido muita receptividade com meus poemas perfeitamente principalmente sim é querido e poemas a flor da pele que me convidou pra essa live contigo eles estão com uma atitude muito respeitosa comigo acolhedora eu vivo estar com eles e estou aprendendo muito perfeito aí ó vou contar vamos pra primeira fofoca desse programa meu amigo finalmente uma fofoca gostosa sabe qual é a fofoca eu trabalhei eu trabalhei eu trabalhei 40 anos 40 anos como funcionário público federal e me aposentei tá ali ó eu botei num quadro a publicação que saiu no diário oficial me aposentei no dia 18 amanhã faz um ano que eu estou aposentado alegria total sabe o que a partir do dia 18 do ano passado eu me tornei poeta músico tem 42 anos que eu escrevo mas as vezes eu assessorei inúmeros senadores de direita esquerda em cima embaixo meio centro vai vem meu amigo muitas vezes eu não podia fazer show não podia falar poesia não podia não sei o que porque eu era assessor do cara assessor de imprensa e não sei o que eu estou livre livre é um ano e a nossa querida Magali da nossa queridíssima Magali também parece que está livre ou vai estar não sei ela se aposentou ou vai se aposentar então Magali está bombando e eu também agora eu acho que o Mourão não sei se se aposentou se ele não se aposentou oh meu Deus que pena para o Mourão mas nós estamos vamos continuar vamos continuar olha dá uma olhada no início do programa no início do programa dá uma olhada o Mourão quando se apresenta ele já fala dos livros já fala de tudo ele já fala aí ele deve ter dito assim esse cara não vai me caçar a palavra eu vou logo falar dos meus livros e tal só que agora é o tema é o seguinte fale da sua obra da sua obra então eu vou falar da minha obra sabe o que eu vou falar nada coisa nenhuma os meus livros estão tudo aí na internet eu não faço mais livro impresso nem a pau olha eu recebi essa semana uma escritora de contos infantis e ela me disse eu estava que eu depois que eu me aposentei eu durmo três da manhã todos os dias e acordo meio dia você entende e o dia que eu tomo um verdadeiro porre é na segunda-feira só para provar que eu estou aposentado então o que acontece essa mulher me disse Anand está o maior calor aqui estou cheio de muriçoca porque eu não tenho um ar condicionado e é no nordeste que ela atua olha que interessante sabe por que sabe por que que eu estou falando isso o gasto com livros impressos é muito grande muito grande quando você faz um livro solo tá então eu parei eu só faço e-pub pdf meus meus minhas músicas você pode baixar no streaming enfim se o seu celular seu celular acabar a bateria você não lê meu poema não baixa minha música não acontece nada com minha arte então eu parei totalmente e nós estamos investindo muito aqui toda a grana no cultura alternativa a minha obra hoje é entrevistar Magali Oliveira feminista danada caramba já pensou se eu digo assim eu até disse eu até disse no início do programa Magali você está linda eita você correu um sério risco um sério risco você correu dela dizer assim o que que é você está me assediando seu merda você está entendendo eu quase que me lasco aqui mas que ela está bonita mesmo está agora outra coisa Marcelo Mourão faz parte da minha obra hoje entrevistei essa grande figura a primeira vez não deu porque ele teve um problema familiar mas agora deu essa é a minha obra hoje e agora eu passo a palavra para eles dá uma voltada no vídeo na primeira resposta ele já falava do livro já falava de tudo a Magali dá uma olhada que ela se abraça com o livro e viaja vale a pena você ver esse programa não perde não sai do canal tem muita coisa interessante Marcelo sua obra Marcelo Mourão sua obra opa primeiro lugar falar que eu fiquei estupefato de você dizer que trabalhou 40 anos com essa cara de meninão que você tem rapaz você é um meninão simpático e maravilhoso olha o primeiro livro que eu lancei foi esse em 2009 o Diário do Camaleão com supervisão artística do querido saudoso Cairo Trindade que muito foi importante na minha trajetória o Diário do Camaleão pela editora personal o segundo livro foi um livro de kit literária onde eu comento sobre vários autores eu falo sobre Zé de Alencar eu falo sobre aliás Zé de Alencar Zé de Anchieta sobre o teatro eu falo sobre Machado eu falo sobre grandes figuras da literatura brasileira e aqui o meu segundo de poemas Máquina Mundi que foi prêmio na União Brasileira dos Escritores antes de eu entrar na União Brasileira dos Escritores deram esse prêmio acharam o livro bom interessante e depois fechando os livros solos e foi esse aqui o Rotas e Rost que é de 2016 também de crítica literária onde eu abordo questões da Paulo Leminski onde eu falo sobre José de Alencar sim eu falo da poética dos anos 80 Santa Carioca os grupos poéticos que agitavam a cena e eu me divido assim entre poesia livros de poesia e livros de crítica literária esse ano eu ia lançar e foi adiado por causa da pandemia o Mosaico que é o meu terceiro de crítica literária livro Mosaico e já estou com dois livros de poemas aí que eu escrevi durante a pandemia tá legal eu escrevi dois livros de poemas que brevemente vão ser lançados vamos ver quando a gente consegue sair dessa tempestade porque eu não estou afim de lançar online não quero lançar presencial gosto de abraçar as pessoas que nem você faz aí tão carinhosamente com a gente tá perfeito meu amigo você quer publicar a obra do Marcelo Mourão te prepara vai ser uma bíblia o homem publica livro solo caramba volta o vídeo volta o vídeo não perde pelo amor de Deus você não tem tempo você tá fazendo muita live tá saindo live do congelador da geladeira de tudo volta esse vídeo Marcelo Mourão faz muita coisa viu Magali fala pra nós Magali sua obra antes de iniciar então a falar sobre as coletâneas porque eu me intitulo uma poeta das coletâneas que ainda não publiquei livro solo até por uma questão realmente de custos então eu estou aí minha poética tá em coletâneas mas antes de iniciar então eu quero só dizer que vou pegar esse nome aqui Marcelo Mourão como uma referência pra ler a obra dele pra poder conhecer um pouco mais o Marcelo bom eu tenho algumas algumas coletâneas aqui não separei todas eu comecei com uma publicação no Grêmio Literário Castro Alves uma gremiação aqui de Porto Alegre que em 2018 fez 60 anos então eu tenho essa publicação com um poema Mudança de Cito tenho também publicação em 2018 na Sessão de Jornalistas e Escritoras do Brasil do qual eu integro a sua diretoria aqui na na seccional Rio Grande do Sul sou segunda secretária da AGEB então eu tenho poemas nesta coletânea Palavras 2018 um querido meu é este aqui é a coletânea Literatura Sentimentos e Razões volume 3 editado pela Alternativa ele é um livro da grande Adélia Encel eu nunca sei dizer o nome dela ela é minha paraninfa literária na LB e do Milton José Pantaleão é um ativista cultural que preside a Academia de Letras do Brasil RS então é uma coletânea estou escrevendo para a coletânea volume 4 essa coletânea teve muita aceitação 30 segundos circulou muito e assim eu gosto muito de participar de coletâneas porque eu sempre digo que elas são andorinhas elas vão juntas e vão os poetas vão levando vão levando para Portugal Uruguai Argentina e outros e eles vão para o mundo todo através de todos os poetas aqui esse aqui Poetas do Vale que é de lá de Cachoeira do Sul que me convidaram para fazer parte o Poemas da Flor da Pele maravilhoso que eu estou participando então agora do ebook texturas e mais do volume 14 este aqui também é meu queridinho que tem uma poética que é sobre sobre mães que é um tema universal mães e filhas que até fui inventariada pela pontifícia da Universidade Católica numa cadeira de teoria crítica da literatura por uma mestranda essa temática mães e filhos eu tenho aqui na Palavras 2019 também da Jebe tenho também escritas numa revista do Instituto Cultural Português que se chama Causótica então eu estou aí circulando pelos movimentos levando a minha palavra crescendo muito sempre numa postura aberta ao conhecimento quero ver se quando passar ia voltar à normalidade eu quero estar lá na PUC fazendo uma cadeira lá na teoria crítica literária então estou aí nesse caminho um caminho apaixonante e acho assim que vocês vão ouvir muito ainda falar de mim perfeito gravem esse nome tá certo agora gravem esse nome mas deixa eu terminar Magalha com LHE viu Magalha com LHE Magalha Oliveira poeta Studio Grandense vocês vão ouvir muito falar em mim beleza então vamos lá três minutos para cada um falar o que quiser eu vou fazer aqui eu vou representar você da web pela primeira vez eu vou fazer uns personagens aqui tá vou passar a mão no rosto porra porra só dá intelectual nesse papo hein bicho porra do caralho essa conversa hein eu não entendi muito legal mas eu achei do caralho outro personagem agora eras maninho eras viajei nessa conversa maninho foi lindo cara não sei pirei outro olha queria dizer pra vocês que eu fiquei chocado porque dedicaram pro Cairo Trindade porra lembraram do cara bicho tá entendendo fiquei chocadaço bicho eu que vivo ali em copa porra tomando todas fiquei chocadaço mais um personagem olha eu queria dizer pra vocês que o Marcelo Mourão é um intelectual ele é um professor de literatura ele é mágico fenomenal é incrível é um é um meu Deus eu estou apaixonado pelo Mourão outro personagem olha eu achei o seguinte viu eu achei eu achei a Magali bacana demais bicho que mulher legal cara eu viajei na Magali cara tô doidaço por essa Magali e ela ainda disse caraca que a gente vai ouvir o nome dela eu tô guardando o nome dela aqui ó ó coraçãozinho pra Magali ela é do caralho bicho aí outro personagem esse é a Nandihau mó saco o bicho é um verdadeiro babaca porra fica marcando 30 segundos 30 segundos esse cara é um idiota esse cara tinha que ser retirado da televisão isso é um merda tá aí outro personagem queria dizer pra você que a Soninha Porto é o meu Porto quando eu ouço falar da Soninha Porto eu estou trafegando e navegando no universo singular do poema olha a imagem dela na tela da Magali Soninha é linda e por fim eu volto a ser o Anandihau e falo foi uma honra entrevistar vocês Marcelo Mourão e Magali Oliveira a maior honra agora diferente da Magali eu quero que vocês esqueçam o meu nome esqueçam o meu nome que eu estou de saco cheio de mim mesmo você sabe uma pessoa que eu estou de saco cheio é de mim mesmo é de mim mesmo eu já enjoei de mim eu estou querendo mudar eu estou querendo fazer igual aquele poeta o meu eu e os meus outros eu eu estou de saco cheio de mim Magali Magali Oliveira três minutos você falar o que você quiser viaja Magali a palavra é sua Versace de Soninha Porto Veste-se de coragem dá cara tapa dia a dia passa borracha em feridas e desabores colore o certo que o inesperado nessa pequena travessia transforma garatujas em sonhos versacores ele é mais longo mas pego flash do poema da Soninha para agradecer esse convite de estar aqui com vocês espero ter feito jus ao convite tanto tanto da Soninha como a Tiki que está conduzindo essa live agradeço então me sinto muito honrada de estar participando e espero convites num próximo momento e com as temáticas para eu poder mais me aprofundar mais e poder contribuir com o debate tá bom Magali olha olha só vou te dizer um segredo vamos para uma fofoca ela tinha três minutos ela falou aqui ó um minuto e dezesseis segundos meu filho ela foi suscita no final hein suscita senhor mas o professor fiquei com receio não fiquei com receio de Tito me puxou das no início eu queria muito o que dizer pode tomar conta aqui da live se tu quiser foi ótimo você já disse que você é feminista já disse que é pra a gente não esquecer seu nome é pra gente escrever seu nome nós estamos com teu nome na cabeça vamos lá Marcelo Mourão Marcelo querido o cara é professor ó o cara faz o cara é intelectual hein intelectual quando tu for conversar com o cara tu não pode falar assim eu tu foi tu foste é cuidado vai Marcelão fala aí três minutos bom eu quero aproveitar então o espaço desses três minutos finais pra primeiro dizer que poxa vamos me chamar pra um chope que aí não tem professor nenhum o papo é super informal e pode falar o que você quiser até palavrão pode falar que comigo eu não me incomodo nem um pouquinho porque eu me interesso muito pelas pessoas e você é uma pessoa interessantíssima fiquei encantado ao vir aqui estar mais perto de você e ver o quanto você eu já conhecia de longe ao longe o quanto você é um músico bacana que eu gosto de ouvir um poeta sensível uma alma sensível hoje eu vi um ator que eu nem sabia que você era tão bom ator e fora isso o Anand agora sem ser o artista enfocar que eu adorei o artista Anand nas suas várias facetas e como ator que eu não conhecia o ator mas conhecia o músico e o poeta e o entrevistador também conhecia já vi várias entrevistas que você fez mas eu fiquei encantadíssimo com a pessoa simpática carinhosa acolhedor um gentleman e um e um grande cicerone um grande receptor das pessoas aí eu me senti à vontade muito obrigado pelo convite foi delicioso estar contigo aqui muito obrigado a Magali Magali Oliveira pela referência e dizer que vai me procurar e vai ler meus trabalhos eu quero muito ler os trabalhos e vou ler vou procurar no Google dizer também que eu estou muito agradecido mas muito agradecido muito feliz da Soninha Porto ter me indicado para essa entrevista foi uma pessoa e é uma pessoa muito importante no meu caminho na minha trajetória uma ativista que eu admiro demais com um projeto vários que ela já fez da editora que ela movimenta a somar e esse belíssimo trabalho de tantos anos que é a Poemas a Flor da Pele que eu vi quase que eu vi nascer mas não vi não cheguei depois cheguei atrasado mas eu sou um fã da Soninha muito grande então muito obrigado por esse espaço muito obrigado pelo ser humano que vocês são são pessoas que eu adorei estou adorando conhecer cada vez mais me chamem mais vezes e quem quiser conhecer mais de mim joga no Google Marcelo Mourão Poeta ou vai no meu canal no YouTube que eu tenho vários vídeos lá cantando músicas minhas e poemas entrevistando pessoas também bota Marcelo Mourão Poeta tanto no Google como no YouTube que vai me achar obrigado boa noite valeu pessoal você que está de saco cheio de live pelo amor de Deus volta nessa live eu fiz brincadeira eu brinquei eu interpretei atores e personagens eu fiz tudo para você não sair dessa live meu filho pelo amor de Deus não sai da live tá volta aí assiste 5 minutos cada hora nós temos uma série de entrevistas entrevistamos uma filósofa Alana Zarinelo 14 anos 14 anos e a pessoa mais idosa do canal que é uma professora espetacular é a Dona Cândida 90 anos vai dos 14 aos 90 as entrevistas no nosso canal eu sou a Nand Rao editor do Cultura Alternativa e da TV Cultura Alternativa e honradamente entrevistei a Magali Oliveira e o Marcelo Bourão valeu pessoal